A equipe da Rádio Nova Aérea e Blog do Berimbau esteve na cidade de Vaiporã para acompanhar o lançamento de um projeto ousado, de um projeto, podemos dizer, inédito para a Vaiporã. Empresas que são responsáveis por esse sonho que começa a ser construído. SBJ Empreendimentos Imobiliários e também a Consvale, que é uma empresa que tem tradição aqui na nossa região Vale do Ivaí, em todo o norte do Paraná e, por que não dizer, em todo o estado do Paraná. Foi um evento especial que contou com a presença de empresários, autoridades políticas e lideranças da comunidade de Vaiporã e também da região. Estava presente também a família Botelho, que é a proprietária da Consvale e que fez esse lançamento no município de Ivaiporã. Nós conversamos na oportunidade com o Sidney Botelho, que é o proprietário da Consvale, que fala sobre os investimentos que estão sendo feitos em Ivaiporã. A Consvale está trabalhando bastante aqui no Vale e hoje nós estamos fazendo uma coisa até inédita em relação à construtora, que nós somos mais construtores. Estamos lançando um condomínio, um condomínio residencial fechado, que é inédito no Vaiporã, é o primeiro condomínio de Vaiporã fechado. É um condomínio de alto padrão, os terrenos são de áreas normais e tal, mas tem uma área de lazer que diferencia os projetos de obra aberta. E que estamos hoje lançando e mostrando, convidamos a sociedade de Vaiporã, essa região, para estar aqui, para mostrarmos o que vai ser esse empreendimento. A Consvale, ela soa confiança, qualidade, então essa tradição e tudo isso foi conquistada ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Graças a Deus a gente tem aí um bom nome, né? Sempre primamos por qualidade, por honestidade e agora estamos lançando esse condomínio como, não só pensando financeiro, mas pensando também na população de Vaiporã, que hoje não tem um condomínio fechado, que vai oferecer segurança, lazer e deixar a família tranquila para estar morando em um lugar bem legal. Agora é importante que é um momento de crise, de dificuldade, mas o Vaiporã passa por um momento muito especial e a Consvale vai fazer a sua parte. Não, exatamente, você frisou aí uma parte importante de Vaiporã e isso pesou na nossa opção de fazer o lançamento agora do condomínio. Que é o grande momento que o Vaiporã está passando, né? Na área administrativa. Na realidade, né? O nosso prefeito, Carlos Gil, fez uma grande administração e o Vaiporã desenvolveu muito. Então eu acho que agora é o momento de nós lançarmos alguma coisa que vai deixar de Vaiporã ainda melhor, uma opção melhor para as famílias, né? Para morar bem, como diz, lazer, segurança. E onde será esse condomínio? Uma parte dele é do antigo clube de campo. É fácil, de frente você saindo na saída secundária de Vaiporã, de frente o CD da comercial, você virando à direita. Uns 400 metros você já vai encontrar a entrada do condomínio, que já está até em execução. Quem observa é que a Consvale pensou em todos os detalhes desse condomínio, né? Não, realmente, ela foi bem projetada. Nós pegamos um arquiteto que é filho de Vaiporã também, que é o Fabiano Bittencourt. Ele pensou muito bem, projetou muito bem, né? E o projeto ficou muito legal. Está sendo muito bem aceito pela população e, lógico, vai ser agora executado as obras com o padrão Consvale. Eu queria parabenizar, dizer que nós estamos aqui à disposição e parabéns para Vaiporã, parabéns para Consvale. Eu agradeço muito você o apoio, né? E precisando da gente, estamos às ordens aí na Consvale. Em entrevista à Rádio Nova Aérea e ao blog do Berimbau, o Miguel Amaral, que é o prefeito eleito, ele falou da importância desses investimentos, da credibilidade da Consvale e o que isso significa para Ivaiporã e região. Logicamente, estamos felizes com esse novo investimento do nosso município, que vem de encontro ao que nós temos pregado em Vaiporã e em toda a região, né? Que os nossos empresários invistam no município, invistam na região, né? Eu quero parabenizar o Sidney Botelho, o Júnior, que é o filho dele, e toda a família Botelho ali, por esse investimento que eu vejo que é de muito bom gosto e que vai de encontro ao futuro de Vaiporã e de toda a região. E até o Sidney Botelho, ele estava falando nesse momento que Vaiporã vive, mesmo num período de crise, de dificuldade, o prefeito Carlos Gil conseguiu dar um ritmo para Ivaiporã, com a boa aplicação dos investidos, dos recursos, com o município vivendo um momento de prosperidade, e a Consvale também está acreditando nisso, inclusive com um investimento inédito, algo inovando aí para o município de Ivaiporã. E é importante saber que os empresários estão acreditando, porque é com essa meta que o Miguel também assume esse governo, né? Exatamente, exatamente. Nós vamos investir nesses empresários, o nosso tempo, a infraestrutura do município, dando mobilidade para a cidade, construindo novas ruas e avenidas, melhorando as estradas rurais, que é o nosso trabalho, Berimbão, para ir de encontro ao desenvolvimento. O empresário, ele só espera que o município faça parte dele para que ele possa investir. Então, é dentro desse compromisso que nós vamos dizer aos nossos empresários, aos agricultores, que eles podem acreditar na nossa gestão, porque nós vamos ter responsabilidade e compromisso no desenvolvimento de Ivaiporã e de toda a região, obviamente, porque Ivaiporã é indutora do desenvolvimento regional. Toda a região, hoje, os municípios aqui em volta, eles vêm para Ivaiporã, tem serviços aqui, a região administrativa do governo do estado daqui, tem serviço do governo federal aqui, então Ivaiporã, ela induz a região ao crescimento. E é isso, com muita responsabilidade, que nós vamos fazer, Berimbão. Aí as informações desse empreendimento para o município de Ivaiporã, que a gente traz aqui com exclusividade para a nossa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto